Música 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 Marqués, vai já ver o que vou fazer! Ah, manda-me um míssel! Não acredito, és capaz disso? Mostra lá! Alea, chuta aí com força! Ah, então provocaste-me? Não querias um míssel? Agora tiveste aí um míssel, que agora ficas aí a dormir. Bons sonhos! xexas Jimmy Turtura! Turtura! Saúde! Saúde! Turtura! Saúde! 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 Hi Tor Five, safe! Punta Figue luka está absurdo! Go, 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 go! Go, go, go! Go, 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 go! Bom dia! Bom dia! Portugal na frente! Oh, oh, yeah! Oh, oh, yeah! Portugal na frente! Oh, oh, yeah! Oh, oh, yeah! Portugal! Chegou o nosso dia, vamos todos apoiar O futebol tem magia, vamos todos celebrar Gritar com energia, Portugal com paixão A luz que te guia, a bandeira da nação Here we go! Portugal na frente! Go, go, go! Let's go! Ali, ali! No estádio a multidão Canta campeão Portugal no top No top do coração Here we go! Portugal na frente! Go, go, go! Let's go! Ali, ali! Let's dance! So do foco! Let's dance! Portugal! Anglia! Portugal na frente! Bumbo-e-oh Bumbo-e-oh Let's dance, celebrate Sing it! Bumbo-e-oh Bumbo-e-oh Portugal! Let's go! Go! Let's go! Somos união Uma delicião É nossa missão, força à seleção Somos gladiadores, gritamos Portugal, os conquistadores até ao final Here we go, Portugal na frente Go, go, let's go, ali, ali No estádio a multidão, canta campeão Portugal no top, no top do coração Here we go, Portugal na frente Go, go, let's go, ali, ali A seleção do clube, a seleção de Portugal Bom dia, bom dia Portugal na frente Let's dance, celebrate Oh, oh, é, oh, é, oh, é Portugal Samba Oh, oh, é, oh Oh, oh, é, oh Let's dance, celebrate Sing it Oh, oh, é, oh, é, oh, é, oh Oh, oh, é, oh, é, oh Portugal No estádio a multidão, canta campeão Portugal no top, no top do coleção Ao ritmo da canção Here we go, Portugal na frente Go, go, let's go, ale, ale Here we go, Portugal na frente Go, go, let's go, ale, ale Acessão do povo, acessão do Portugal Andria, Andria, Portugal na frente Go, go, let's go, let's go, let's go, let's go Acessão do povo, acessão do Portugal Acessão do povo, acessão do Portugal Acessão do Portugal, alegria, alegria Portugal na frente Go, go, let's go, 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 go Here we go, Portugal na frente Go, go, let's go, ale, ale Acessão do povo, acessão do Portugal Oh dia, oh dia, Portugal na frente! Oh dia, oh dia, oh dia, oh dia! Portugal, Portugal, Portugal! Oh dia, oh dia, oh dia, oh dia! Oh dia, 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 oh Campeões! Nós somos campeões! Campeões! Olha-me isto aqui! Então! Acorda! Ainda a senhora! Guarda para o mundo! Daqui a bola! Agora aqui! Atrapalhando, atrapalhando só duas! Vamos lá! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.